Domina, vira o jogo, pro Júlio César, com o peito, deixou pro Ronaldinho, devolução pro Júlio César, pedindo o Jael, pra ele, bateu, gol do Flamengo! E é de Jael, de Ronaldinho pra Júlio César, o cruzamento, o Jael pega de esquerda, pegou meio mascado na bola e ela foi pro cantinho direito do Muriel, pra balançar a rede do Colorado. Já é o número 26, acabou de entrar, o Flamengo 2, Internacional 1.